Outro dia é uma paixão de receio, com a amizade da corda e sem dói. Vamos apagar agora, tá ligado? Vamos lá pros igiais do meu aqui. Um evento histórico da cidade de Passos. Ricardo Baird, profissional. Olha, olha, olha o que é isso. O que é isso? Olha, olha, olha o que é isso. Vai, olha o que é isso que eu quero. O que é isso? O que é isso? Eu tenho a minha vez, mais colando e só. E aí, morel. Fala, que eu fiz. Que eles me deram bem, hein? Todo dia na frente, tudo sempre e a dispara com as mães de salas. Então, sábado, 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 sábado. Fiz sobre isso, sábado, 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 sábado. O que é isso? Olha só! Obrigado mais, o personal do PRP da hora! Vamos juntos! O que é isso? Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Ok! Fique forte! Fique forte! Fique forte! Eu tenho a força! Eu tenho a força! É só colar, eu vou brindar energia, magnífico, rapaz! Gratidão, esse é um momento bem histórico, eu não esqueci desde 94 e sonhei no Sol Gia, é uma coisa que eu sempre sonhei em comemorar com meus amigos o meu primeiro promórdio, o meu shape pela EMA Skate Shop por toda essa raça aí, e eu só tenho a agradecer e isso vai ficar na história de Passo Fundo era isso. Eu moro no meu peito, e eu moro vizinho aqui, e eu fico desse jeito, pensando nos peitos, nos carinhos... ...